O Picadilly é um animal com uma das carinhas mais fofas que você vai ver nesse vídeo, mas infelizmente também está ameaçado de extinção. Com apenas 20 centímetros, o Picadilly chamou a atenção de vários cientistas que estão numa pesquisa financiada pelo governo da China para áreas montanhosas no noroeste do país. E na realidade, eles não imaginavam que encontrariam o pequeno mamífero saindo de uma fenda em uma rocha. Os cientistas então pegaram vestígios do animal para ser analisado na Academia Chinesa de Ciências, para estudarem se era mesmo uma espécie nova. Eles o encontraram escondido atrás de uma rocha e perceberam que haviam encontrado o Picadilly. E esse belo animalzinho, que está na lista de animais ameaçados de extinção, vive a uma altitude de 2.800 a 4.100 metros nas montanhas de Tian Shan. O animal é tão discreto que só foi visto novamente em 2014, em que o mesmo pesquisador conseguiu registrar o pequeno mamífero com foto 30 anos depois do primeiro encontro.